Estou a rua contigo Olhando bem pra ti Não vejo mais nada pra além de um palhaço Por isso estou a marrir Meu flow tem ousadia, sou pausa no terraço O culpado são os pássaros que o deixaram viciado Não importa o que eu faça, sou sempre copiado Vossa atenção é uma loja onde eu só faço fiado E as babies na minha cola não param de me seguir Nunca abaixo a cabeça pra coroa não cair Esses niggas são engraçados, têm caras de musubia Tipo a seleção, vocês só chutam cavistúbias Tudo é coisa mesma, oh, tudo é mesma coisa Meu suegue é preocupante, deixa as gajas preocuposas Minha cabeça é um templo, onde dentro só tem monge Estrago a tua sueca, eu sou rei, tu és o conde Estilo a calibrados, o baralho tá na mesa Agora é rei, mandou-me nesse game, sou malteza Pensamento de outro nível, ri, mas venha já obesas O que eu faço é na grelha e esse beat é o Eza Fuster como eira, é muita moleza Estão sempre a fazer rir, voltam só pros do Neza Relógio no meu pulso, mostra quem eu sou Swag não é sangue, por isso não vos dou Teu som quando acaba, eu fico revoltado Não sabes a alegria que tu tens me dado Niggas são aperitivos, eu sou o prato principal Continuas mais gato do que o próprio animal Mandam no presente, então não vou abrir Comédia de primeira, vosso rap me faz rir Não curto tá no mar, não caio na vossa praia Eu sou dos prediletos, não sou da vossa laia Óculos na minha cara, me chamam de peixe raia Tu és mais ridículo que um homem a usar saia Todos os dias eu me rio, ave maria que tem graça Tu rap é caminho, por isso a malta passa Não pago pra te ver, eu pago pra te ouvir Comprei a tua mix porque eu gosto de te rir O que faz os engraçados, a todos os níveis De uma forma absurda, o teu flow é horrível O que fazes não é bomba, mas vai sempre da boom Em termos de comédia, sou teu fan número um Estou a rir contigo 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 MOUI GANG MUSIC